Olá a todas! Sejam bem-vindas ao desafio de número 36, que fala o seguinte Amar não é um sentimento, portanto, ame alguém hoje fazendo algo que mostre o seu amor Escreva em seu caderno a sua experiência Então, o próprio desafio já fala sobre o que é o amor É interessante que muitas pessoas entendem o significado do amor de forma errada As pessoas confundem amor com sentir Mas, na verdade, amor está relacionado ao que você faz Como é que você mostra amor? Você mostra amor falando ou fazendo algo? Qual foi a maior demonstração de amor de Deus para conosco? Você pode conferir na sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16 Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho Então, você entende o que é o amor Deus poderia ter apenas falado que nos ama e ponto final Mas ele mostrou, e não foi com qualquer coisa que ele mostrou Ele mostrou com o sacrifício do próprio filho por você e por mim Então, quando fala ame alguém hoje Não deixe para depois Não deixe para planejar algo depois Semana que vem Fala ame alguém hoje Então, você vai mostrar isso de alguma forma E só uma dica para você Não espere nada em troca Porque senão você vai acabar se frustrando, não é mesmo? O amor genuíno, ele dá Ele dá sem esperar nada em troca Então, ame o seu marido Os seus filhos Os seus pais As pessoas que estão ao seu redor E quando você ama Quando a Bíblia fala para amarmos o próximo É sobre isso É sobre fazer Então, ame alguém hoje Escreva o seu caderno A sua experiência O que você fez E eu vejo vocês na próxima semana Para o desafio 37 Deus abençoe Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho